Bom, meus amores, agora é sábado já, ó, foca, 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 meia-noite e quarenta e sete e vou fazer minha produção da madrugada, eu tenho dois centos de docinhos, é, já separei tudo bonitinho aqui, ó, eu deixo tudo arrumadinho, é, vai ser cinquenta brigadeiros, cinquenta bichos de pé, cinquenta beijinhos e cinquenta Brigadeiro, bichos de pé, beijinho e brigadeiro de limão, gente, eu tô assim, sábado, meia-noite, né, pô, eu tava na casa de confeitaria e aí chegou uma novidade lá na loja onde eu compro minhas coisas, que é esse enrolador de doces, então a gente vai fazer ele, vou testar ele agora pra vocês, pra gente ver se funciona, se não funciona, eu espero que funcione, tá, e aí como que eu vou fazer? Eu vou enrolar os duzentos docinhos aqui, tá, ó, já deixei tudo bonitinho, cobrei aquela colmeia, gente, olha só que legal, pros docinhos ficar bem organizado, tá bom? E aí, qual vai ser a dinâmica de hoje? Eu vou colocar no temporizador, pra gente poder ver quantos, quanto tempo eu demoro pra enrolar duzentos docinhos, tá? É, eu vou deixar as massas todas, eu vou tirando de pouco em pouco, gente, porque hoje tá bem alvaçado, sabe? Então a dinâmica vai ser essa, eu vou começar pelo brigadeiro, que eu tô com tanto tempo que até a dinâmica eu tô pensando em fazer, entendeu? As crianças tão dormindo, meu marido tá trabalhando e eu também tô trabalhando aqui de casa. Então, eu vou começar pelo brigadeiro, depois eu vou fazer o beijinho, depois eu faço o de limão e por último eu faço o bicho de pé, tá? Então, bora... Ó, meus amores, e esse é o nosso enrolador de doces, eu comprei um que vá 16 gramas, ela só tinha de 12 e 16 gramas, como meu docinho é 15 gramas, enfim, né? Comprei o de 16, aí ele ainda dá aqui a opção de forminha, ó, forminha número 4 pra você utilizar, ele vem assim, ele já tá higienizado porque eu já andei dando umas vasculhadas nele, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é untar, tá? E aí eu comprei o meu desmoldante da Mago, tá? Vou fazer só assim, só um pouquinho, mas não precisa de muita coisa não, tá? Ó, só uma dica de nada, tá bom? E aqui eu tô com o nosso brigadeiro. Esse brigadeiro aqui, meus amores, eu fiz ele na panela mexedora. A gente vai descobrir se ele deu ponto de enrolar agora juntas, tá? Ó, eu fiz na panela mexedora. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de desmoldante aqui na minha luva, mas bem pouquinho mesmo, ó, tá? Daqui é desmoldante, tá, gente? E aí, vou passar uma colher também, eu vou pegar um pouco deste brigadeiro aqui, tá? Ó, aparentemente tá com ponto bem, bem legal, bem legal mesmo. Vamos ver se, ó, vamos ver. Ó, o ponto dele, tá? Bem, ficou bem legal, ficou, aparentemente, deu certo, gente. Então, como que a gente tem que fazer aqui, meus amores? Eu pego uma porção, tá, primeiro. E aí, eu faço mais ou menos um quadradinho. Ou então, eu coloco aqui, assim, ele meio achatadinho. É, porque a gente, ó, a gente deu ponto de brigadeiro mesmo, viu? Porque a gente, primeiro, precisa fazer umas cobrinhas. Então, eu coloco ele assim, venho aqui, ó, e aperto, tá? Ele vai formar umas cobrinhas. Então, você pode apertar, bonitinho. E aí, você dá uma... Assim, vai e vem pra frente e pra trás, entendeu? Ó, ele forma as cobrinhas bonitinhas. O que for de excesso, você vai retirar e vai colocar dentro do teu pote, tá? Eles têm que ficar, meus amores, mais ou menos iguais, tá bom? Pra quando você for desenrolar... É... Deixa eu colocar um pouquinho de desmolgante aqui. Eu primeiro vou formar todas as minhas cobrinhas. E aí, depois, a gente vai vir cortando, tá? Ó, a cobrinha. Ó. Tá? Vou primeiro formar todas as minhas cobrinhas. E aí, depois, a gente só corta. Eu preciso apenas de 50, tá bom? Então, eu venho aqui com mais uma quantidade legal. Ó. Aí. E aí. Vocês estão observando que ele não gruda, né? Ó, excessinho, excessinho e excessinho. Ó. E aí, meus amores, o que eu preciso fazer agora? Eu dou mais uma chapiscadinha aqui. Só um pouquinho de... De... De desmoldante. Eu vi que tem confeiteiras que não usou, viu? Eu pesquisei muito antes de usar. Ele vem com esse apoio aqui, ó. Então, ele não, ó. Ele fica bem firminho. Você pega a tua cobrinha, coloca aqui, ó. Bonitinha. Tenta colocar um pouquinho separadinha, tá? E aí, você vai pressionar aqui. E vai... Dar a boleadinha nela, gente. Tá? Ó. E aí, ela forma as bolinhas, tá? Ó. Só você dar mais uma boleadinha nela bonitinho. E aí, ela forma as bolinhas. Aqui, eu já tô com o meu granulado. E eu vou colocar aqui, tá? Ó. Um. Vamos ver. Quanto tempo eu faço, tá? Dois. Esse daqui ficou muito pequenininho. E esse daqui também. Então, eu não vou usar agora. Tá? Tem que tomar cuidado, gente. Em relação a isso também. Porque o que faz a diferença do brigadeiro... Pro teu cinto de docinho ficar bem bonitão... É eles terem todos a mesma proporção, entendeu? Então, aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui o meu minhocão ficou muito grande. Então, eu venho aqui e coloco. Ó, forma as bolinhas, sim. Porém, ele forma mais que um minhocão do que uma bolinha, tá? Então, você tem que bolear, tá? Depois, você tem que bolear na tua mão. Mas ele forma assim. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então, meus amores, beijinho, tá? Higienizei aqui, lavei direitinho, apenas com água e sabão. Lavei minhas mãos. Gente, eu tentei trabalhar com luva, não consegui, não adianta, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar aqui o beijinho. Vamos fazer aquele mesmo processo, tá? Lembrando, gente, que pra trabalhar com essa maquininha aqui, eu já reparei que tem que ser um docinho bem consistente, tá? Não pode ser um docinho muito mole, porque não vai dar certo, não. Tá bom? Você coloca ela aqui, pressiona, entendeu? Se você for fazer muito mole, não vai dar certo. Ó. Retiro. O coco, obviamente, que vai ficar um pouquinho assim, porque ele é... Ele tem as papinhas do coco, tá? Então, isso daqui é tudo do coco, ó. E aí, aqui, automaticamente, eu já viro. Deito ele bonitinho e já faço as minhas bolinhas. Eu decidi que eu vou fazer todas as bolinhas primeiro. E aí, depois, eu vou passar no coco, tá? Pego aqui as bolinhas, ó, e já vou formando elas bonitinho aqui na minha mão, tá? Eu vou fazer cinquenta bolinhas. E aí, depois, eu vou fazer cinquenta bolinhas. E aí, depois, eu vou fazer cinquenta bolinhas. Último brigadeirinho, que é o de beijinho... O de bicho de pé, perdão. E aí, depois... Ó, meus amores, eu vou pegar esse carimbinho aqui, ó. Bem bonitinho, ó. Pra carimbar... E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... Meus amores, agora já são 3 horas da manhã Eu já acabei já tem um tempo Já tô aqui comendo brigadeiro Ó, ai Meu Deus, me ceguei agora Ó 2h58 E tô comendo brigadeirinho Ó, ó o ponto dele, gente Hum Mas eu entendi O porquê de muitas confeiteiras Não ter gostado de fazer brigadeiro De enrolar Na panela da brigadeirinha Mas eu acho que Isso é um papo pronto pra um outro vídeo, né Senão a gente vai fugir do tema Mas assim, resumindo, eu fiz e eu gostei muito Tá? Agora deixa eu falar Uma coisa pra vocês, sobre essa Essa Boleadora Gente, posso falar uma verdade? Uma novidade pra vocês Eu investi na placa porcionadora E nessa boleadora Né? Não sei se é boleadora que se chama Mas eu vou chamar ela de boleadora Gente Posso falar uma novidade pra vocês? Eu ainda Prefiro pesar um por um Essa Essa daí Ainda ganha Da placa porcionadora Se você não assistiu o vídeo da placa porcionadora Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? A placa porcionadora Ela me gerou gastos Entendeu? Ela me gerou gastos Já a... Essa daí não Essa daí não me gerou gasto nenhum Tá? A outra É... Ficava com resíduo Lembra? De docinho Então eu perdi material Já nessa eu não perdi material algum Tá? Essa daí Ela é... Como que eu posso dizer? Mais fácil Porém a placa porcionadora Ela é mais rápida Eu acho que essa é uma definição certa Essa é mais fácil Né? Mais vantajosa Até mesmo por uma questão de desperdício Mas em contrapartida Ela demora mais um pouquinho Porque você tem que primeiro fazer A cobrinha Depois você tem que virar a cobrinha Pra cortar Entendeu? Então assim É... Eu ainda prefiro pesar Os docinhos, tá? Mas vocês viram que ficou tudo certinho Bem bonitinho É... Gente, meu bicho de pé Não sei o que aconteceu Não me rendeu 50 unidades Me rendeu 47 E aí eu tive que fazer 3 brigadeiros extras Amanhã Eu explico pra cliente Que eu tenho certeza Que ela vai super entender Mas que é chato, né? É... Me rendeu 47 docinhos Por quê? Só Deus sabe Sendo que é a mesma proporção Enfim, né? Eu creio que foi nessa questão aí Ai, caraca Já sei o porquê Porque essa... Essa bolinha aí Essa... Esse... Essa divisória aí Ela é de 16 gramas Ai, eu entendi Agora Verdade Se eu for, né? Separar uma grama de cada uma Ia dar Três bolinhas certinho Provavelmente Ai, eu tô tão assim Que eu nem... Nem lembrava Que era de 16 gramas É, porque assim A minha proporção Pra 50 docinhos De 15 gramas Gente É uma caixinha De leite condensado e meia E uma caixinha de creme de leite meia Dá certinho Dá certinho 15... Pode fazer na tua casa Que tu vai ver E aqui Aconteceu isso Mas enfim, né? Deu tudo certo, gente No final E agora eu vou terminar Eu tô vendo um filminho aqui, ó Na Netflix Mas eu vou só E quando for umas 3h15 Eu vou deitar Sabe por quê? Se eu for metade deitar agora Eu não vou dormir Eu vou ficar rolando pra lá e pra cá Então eu vou assistir um pouquinho de filme Só pra esclarecer a mente Amanhã eu limpo minha cozinha E amanhã eu tenho que decorar o bolo dessa cliente também Mas eu vou decorar só depois que eu voltar a dar fono Porque amanhã o pome tem fono, né? Mas enfim, meus amores Gostei Aprovado Né? Assim como a placa porcionadora também Apesar que a proposta das duas é a mesma Né? De porcionar os doces Mas a dinâmica Tô com essa palavra na cabeça Ela é diferente Totalmente diferente Tá? Mas deu certo Resumindo Deu certo Tá? Ainda prefiro pesar Acho que é mais rápido Bem mais rápido Né? Eu falei que eu ia cronometrar Gente, eu nem cronometrei Mas assim Eu terminei os doces Eram mais ou menos umas Era mais ou menos umas 2h40 2h30 Eram umas 2h30 da manhã Entendeu? Mas por quê? Eu gravei Eu tirei foto Né? Tirei muita foto Enfim Fui fazendo as coisinhas E aí foi prolongando Mas se eu fosse pra parar Pra fazer só os docinhos Iria demorar em torno De uns 40 minutos Entendeu? De 40 Quase uma hora Enfim meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não deixem de se inscrever De curtir De comentar pro YouTube Entender que o conteúdo é relevante Na plataforma E fazer ele explodir pra geral Tá bom? Se você já é minha inscrita Ou meu inscrito Um beijo super carinho Pra você E que Deus abençoe A sua vida Seus planos E seus objetivos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau